A CIDADE NO BRASIL O primeiro jogo é o Terramorphs Vocês podem ver nós estamos aqui todos levelados no level 45 e tal Isto aqui é Thousand Cuts O Batata Quento, o Terramorphs está lá em baixo Temos que mudar de Joaquimzinho E... Não mates esses inimigos ai dentro para que a gente não aconselha Já vai estar amigo Pode-se Então caras, você está a nível 20 querias o que? Uma batata quente domina-se o mundo Podemos continuar a explicar Então nos metemos aqui um cagalhotosito roxo E entramos cá para dentro E tem aqui uma cena para fazer Terramorphs peak Tanto eu como os Aurok estamos com sirens Porque elas dão bastante jeito porque dá para reviver E para comer batata E é mais por ser a nossa personagem melhor do lado Eu vou-vos mostrar a minha build Está aqui Eu tenho com Franz Kahl Com a Bi Por isso vai ser para reventar miolos E o Zoroku não sei o que é que tem O que é que tens aí Zoroku? O Zoroku é que saiu no... Acho que foi no DLC da... No DLC do Armored Lock Eles têm aqui a dispara gaybots É o que eu tenho aqui Esta é muito boa, é melhor arma para usar com a Bi Tem aqui esta explosiva Que agora fez E tenho a Sniperland area Não sei quantos vulcano Está aqui Vai sair Nos dois canais Ao mesmo tempo Ai mesmo tempo E como podem ver É cada um a gravar a sua sede Por isso é que não me apresentavam nem nada É para ver a perspectiva de cada um Sim Por isso é que vocês é que sabem-nos Ou o que vocês querem desventes Mas pronto Quem vira o vídeo no canal Zoroku Vale a pena ver o meu game é uma merda Podem ver como é que tu jogas Eu jogo muito bem Não não jogas Outro cara aqui é a corneta Ai que peido Agora faz moço Vamos embora que o gajo está a nível dos 42 anos Aqui há uma espécie de opro Desvencíveis Sim e vamos ver se conseguimos fazer todos a primeira Que eles são...prontos Um bocado chatos Não são invencíveis mas Roçam muito perto disso E isso não é agradável Ao menos ao meu ver E o moço dos tentáculos O Zoroku adora isto que tem muitos tentáculos Que ele é fanboy lá dos chineses Chineses? Que racista? Eu nem gosto Não não Olha por conta já fui lá abaixo Já foste lá abaixo? Sim é por conta é porraço Vês? É ótimo Pois é este gajo Como nós estamos no primeiro playthrough Não é assim grande coisa Mas ele manda patadas Manda-nos para fora do rinc A minha conta Eu nem fiz nada carazes Estou aqui muito... Com 3D Qual é a tua conta? Deste-me para ele? Mandaste-me para trás? Deste-me para trás Eu sou o Dark Warrior Não és? Não! Eu sou o At-7 Não mato-se um gajo sem ser o altar É esse não Não é pronto Eu sei que sou o OP Mas... Ainda não chegámos a esse ponto Acho eu Mas não fiz algo que não fiz nada Ele já perdeu quase um quarto de vida Um quarto? Um quarto e uma sala Um gajo para tudo Ah pá precisava de... Vida Vamos buscar aqui umas... Uma estrela Ele já manda aí uma... Uma granada Neste Ui! Como vocês podem desvindes Tem aqui... Ah! Estes tentáculos Que mandam pedragulhos Isto... Ah! É uma dor de cabeça Pelo menos este cantado Eu não vou estar a usar logo a... A disparar gavatas Se não... É muito fácil Ui 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 Tchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch a tenda e mandas o teu, a tua gaibota, tua gaibota não, a cada, a bolinha, epá, ele poderia achar-me a tentáculos, que assim me matava um tentáculo, ui, ui olhei, eu a falar e a parceria, eu a falar e a parceria, boa, consegui, ah, boa, que eu não ia chegar a tempo, aga, 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 sério, acho que está a falhar muito, eu queria olhar para o boneco não posso olhar, aga, é bom para o mal ver, isto está complicado, muito complicado, bom, pois, lá está, pronto, outra vez, mandou-te uma pedra, mas agora já chega, não, mas já, 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 já lá se foi, já, 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 apanha-la agora? já, então morre-te acho que vou atravê-la abaixo, por causa de cair em cima dele, não é? tem bem paz, ô gordo? olha combinhas, estás um bocadito mais próximo de mim, para eu te dar a ver? era o que eu queria? eu cair em cima dele, ele é um pouco, pegou estou estentando tacu do laser peraí peraí ah, ok brigado, outra vez mandei-te outra vez olhem menos, tem que disparar gaybots manda mesmo uns gaybots antes, já foi está feito, pessoal antes morrer LUTE! ai meu deus, é tudo meu não, não é tem que estar a lendária está ali a lendária já estou a ver a lendária não empanhos ok ele dropa sempre uma lendária ok esta vez foi o Slayer of Terramorphs mas pode dropar outra cena que é ainda mais rara que isso eu sim esta dropa sempre e esta é Paul Krieg dropa sempre épicas e tal dropa sempre dropa muito iridium, que é esse que o pessoal quer agora já nós precisámos iridium também dropa um escudo um escudo um escudo que só ele dropa que é o chama-se tipo pele de Terramorphs mas não é é IVE IVE não? acho que é IVE é só IVE é só IVE não é IVE of Terramorphs? não não é só IVE é e pronto só ele é que dropa e é um escudo e esta também dropa outra cena qualquer sei se é uma granada mas não é lendária é é aplicação só estas coisas e pronto e pronto este está feito não é? o próximo que vamos fazer a ver se conseguimos é o Hyperious e e pronto EI quem está aqui a fazer isto? não sei mas já me queria mandar lá abaixo outra vez what the fuck e pronto e pronto vemos num próximo vídeo e bye bye pronto adeus